Ró, deixa eu te falar três truques para você aumentar o limite do seu cartão Nubank e ainda vou te dar dois, dois presentes para você entender como que funciona o universo das milhas nesse vídeo aqui, para você utilizar o seu Nubank para fazer mais dinheiro. Detalhe, já vou te adiantar, um muito provável que você vai se apaixonar e nunca mais vai deixar de usar. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal Luiz Gregatti na Voz. Eu vou te mostrar nesse breve vídeo, três dicas para você aumentar o limite do seu cartão Nubank e dois presentes, duas estratégias simples para você utilizar o seu cartão Nubank para produzir milhas mesmo que ele não digere milhas, vindo oriundas do seu cartão. Você pode, por exemplo, assinar clube, eu vou te mostrar como, e outro presente eu vou te mostrar no final do vídeo. Então, vamos para a tela do meu computador, mas se você ainda não é inscrito, se inscreva já aqui no canal para não perder nenhuma aula, que nós postamos praticamente todos os dias aqui. E detalhe, para que você possa também ser alertado e não perder, aqui no primeiro link da descrição, se você tocar e for uns 20 primeiros, você ganha diretamente com a minha equipe de especialistas que está aqui na minha frente, uma consultoria de 30 minutos que pode compartilhar a tela, ligação de vídeo, de áudio, mostrando estratégias para que você possa iniciar no universo das milhas, não com o pé direito, mas sim com os dois pés. Vamos lá, para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. Estamos aqui na tela do meu computador para te mostrar pontos super importantes para você melhorar o limite que você tem dentro do seu cartão Nubank, até mesmo para que você possa construir um relacionamento. Tendo limites maiores, você consegue facilidades para melhorar até o seu cartão, sair do Nubank e ir para o cartão melhor, até mesmo, por exemplo, um C6 Platinum, podendo fazer um upgrade para o C6 Carbon ou iniciando o seu processo dentro de grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, que possibilitam cartões melhores, até mesmo, por exemplo, cartões da TudoAzul ou um cartão pão de açúcar. Então, o que eu quero te mostrar é que construir relacionamento com um banco exige você fazer alguns movimentos simples, igual você vai ver aqui, beleza? O Nubank tem uma função bem interessante que se chama construir limite. limite, eles liberam um cartão e aí é onde você pode adicionar um valor e usar este valor como limite de crédito, tá? Essa função é usada para você criar um relacionamento, melhorar o seu rating bancário na instituição. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores formas de você conseguir um cartão, pois você está gerando um relacionamento com a instituição bancária. Você pode, por exemplo, sair ali daqueles 50 reais de crédito, né? Que o Nubank costuma te dar, para que você possa subir. E aí eu vou te passar mais uma legal aqui, ó. Você pode pagar sempre o limite. Então, vamos supor que você tenha hoje 50 reais pré-aprovado de limite no Nubank. A gente está falando de um limite bem ruim inicialmente. E esse limite no Nubank pode ser usado na sua totalidade. Sendo passado aí 5, 10 dias, você pode ir quitar essa fatura. Então, o pagamento adiantado da fatura em bancos digitais já liberam automaticamente o limite. E a grande maioria das vezes que você fizer isso, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você já vai notar que na liberação do limite pode vir algo a mais. Pode vir, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 reais. E é com frequência que eu vejo alunos falando isso dentro dos nossos grupos de acompanhamento. Detalhe, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não tocou no primeiro link da descrição, eu tenho um presente para você. Na verdade, somente para você que for um dos 20 primeiros que tocarem nesse link, tá? O primeiro link vai ser uma consultoria com a minha equipe de graça. Você pode falar diretamente com o meu time de especialistas aqui que está na minha frente e ter uma consultoria de 30 minutos em média. O meu time pode mandar um link de videochamada para você. Pode ligar de videochamada do WhatsApp mesmo, até ligação de áudio, para que você possa entender melhor como funciona tudo isso. Liberar alguns documentos, alguns resumos, e-books, para que você possa entender como que funciona, tá? Então, utilize o limite por completo, pagou. Em seguida, antecipe a fatura. Já pode fazer com que no próximo mês aumente duas, três, quatro vezes aí, tá? Repita isso durante três meses para mostrar para o banco que o limite que é oferecido para você é insuficiente para os seus gastos, você precisa de mais, legal? Essa, então, é a dica número dois. Número três, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Cadastre sua chave Pix na conta, faça transação entre contas através do Nubank, compre produtos e serviços oferecidos pelo banco e, se possível, faça a portabilidade dos salários, também é legal. Mostra para o banco que você está comprometido com ele, né? Entre aspas aí, legal? Melhora o seu score. O que é isso aqui? Luiz, me fala mais o que é score, já vou te adiantar, né? O score é um número, né? O score, o rate bancário, é um número que você tem dentro do banco. Então, automaticamente, quanto mais movimentações, mais produtos você compra, mais você utiliza o cartão de crédito, mais e por mais tempo você faz isso, automaticamente o seu relacionamento com o banco é melhor. Evite atrasos da sua fatura. E, pelo contrário, né? Antecipe sempre, pague a sua fatura em dia. No caso, em dia, antecipado, se possível, você consegue melhorar. Te dei aqui seis dicas legais para que você possa aumentar o seu limite do cartão. Vou te dar dois presentes agora. Dois presentes que eu digo é como que, Luiz, eu posso acumular com o meu cartão Nubank? Milhas, como que eu posso acumular pontos e milhas? Vamos lá. Vou te passar duas estratégias simples que você pode utilizar o seu cartão Nubank para acumular pontos e milhas. Vamos lá. Estou dentro do site da Livelo. Então, está rolando, até dia 30 do 8, a assinatura do Clube Livelo com 200% de bônus. Então, se você estiver assistindo este vídeo antes dessa data, você pode assinar com o seu cartão Nubank o Clube da Livelo e acumular pontos da Livelo a um preço médio de R$35, dependendo do clube que você vai assinar. Olha que legal. Aqui abaixo, você tem cinco opções. O Clube de R$1.000, o Clube de R$3.000, o Clube de R$7.000, o Clube de R$12.000, o Clube de R$20.000. Cada um tem a sua respectiva mensalidade e também tem uma opção bem legal agora que é o quê? 10% de bônus em pacotes anuais. Você paga mais barato. Olha que legal, tá? Luiz, entendi. O que mais que eu posso fazer? Você pode comprar também produtos dentro aqui das lojas parceiras da Livelo produtos como, por exemplo Erig como, por exemplo, Polishop como, por exemplo, produtos nas Casas Bahia na Ponto Frio produtos, por exemplo você pode comprar até passagem de ônibus na Buser óculos praticamente tudo que tem dentro aqui da Livelo acumulando pontos e milhas a cada real gasto com o seu cartão da Nubank Olha que legal os pontos, então, não vão para a sua conta da Nubank os pontos vão para a sua conta da Livelo então já faça o seu cadastro aqui da Livelo que é um dos principais programas de fidelidade hoje no Brasil te mostrei como você pode tanto aumentar o limite do seu cartão Nubank quanto também dois passos simples para que você possa acumular milhas mesmo com o cartão que não te gera milhas espero que você tenha gostado E aí, você gostou? Quero saber ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário comente aqui assinatura de clube que eu vou fazer uma série de vídeos te mostrando como que funciona cada um dos clubes que você pode assinar lucrando ou seja pagando milhas abaixo do valor de venda comenta aqui clube de fidelidade e se você gostou deixa um like nós nos vemos no nosso próximo vídeo barra aula aqui do canal e tchau e tchau